Música A gente está de volta aqui na TV Educar, gente, com o bate-papo da imprensa, chegando mais uma vez junto com você, através da tela da TV Educar. Obrigado a todos vocês e tenha aí uma excelente noite. E o Brasil, está chorando ou está rindo, hein rapaz? Eu estou aqui, não estou sabendo o resultado, né? O Brasil é na Copa do Mundo e Bélgica. Se estiver rindo, está tudo bem. Se tiver dado o contrário, gente, fazer o quê? Vida que segue, né? Afinal de contas, o futebol, ele é um esporte, é algo muito legal assim, inclusive envolvendo aí todos os povos, mas não está acima da razão. Nós temos que entender os resultados, né? Se o pessoal está vibrando aí com a classificação para a semifinal, parabéns. Se não, né? A vida que segue, como eu falei aí, é a Copa 2018 na Rússia. Meus amigos, estamos chegando aí com as graças de Deus, com o apoio de minha equipe técnica aí. O Gustavo Faria, no comando lá, geral da TV Educar. Gustavo Acácio, aqui em nossos estúdios, e também lá na recepção, recebendo com muita educação aí os nossos convidados. Aqui nos estúdios, Alexandre Samba também, nosso cinegrafista. Lucinho Simplício, compondo a equipe aí de montagem da TV Educar. Gerson Café está lá no áudio. E o Ednei Erasmo, no controle mestre. E a Isabela, não é isso? Com a Fernanda Lopes e a Calícia Guimaraíza, respondendo pelo nosso jornalismo. Pessoal, eu queria agradecer aqui imensamente a meus colegas aqui da TV Educar. A toda a população de Ponte Nova que nos encontrou. Lamentavelmente, eu tive aí, na semana passada, o falecimento da minha genitora, minha mãe, Dona Nair Travenzola e da Silva, ao longo dos seus 94 anos. Eu acho que ela deixou um legado aí, não é fácil. O Ednei teve essa experiência, o próprio Café, que já perdeu a sua mãe. Não é brincadeira, gente. Realmente, superar esse momento é muito difícil. Eu agradeço muito por ter me colocado aqui neste mundo, porque a gente faz o nosso trabalho. Eu acho que é muito importante. Eu fico muito contente. Ao mesmo tempo que a gente está triste, fico alegre, porque a gente sente o apoio e a solidariedade de toda a população de Ponte Nova. Principalmente também a nossa equipe da TV aqui. Que ela está lá junto de Deus. Não merece ficar nesse mundo aqui com sofrimentos. E a sua missa aconteceu na terça-feira, na escola Nossa Senhora Auxiliadora, através do padre Nilson. Então, muito obrigado, Dona Anaí, que a senhora esteja lá com Deus, olhando por mim. Porque a vida é isso aí. Nós estamos passando e um dia vamos chegar ao final de tudo. Muito obrigado a todos, viu, gente? Muito obrigado. Meus amigos, dando sequência aqui ao nosso bate-papo da imprensa, eu quero lembrar que o nosso programa pode ser acompanhado através do facebook.com.br tveducar. Ou então no Instagram, tá? Arroba tveducar. Também no YouTube, você acompanha aqui a nossa programação todinha da TVeducar. youtube.com.br barra portal tveducar. Correto? São aí os endereços da rede social para você. Bom, nós estamos aí, portanto, iniciando o nosso programa de sexta-feira, como eu falei. De pessoas alegres ou tristes. Houve errotas na vitória. O importante é que a vida segue. Eu já esteve aqui em meu programa, gente. Basicamente, eu acho que foi esse ano ainda, janeiro, né? Parece por aí. Lucas Aguiar, que é o diretor do Demutrante de Ponte Nova. Esse assunto de trânsito, gente, é um assunto que a gente não para de falar dele. Vamos falar a vida toda, porque, lamentavelmente, o fluxo de veículos continua aumentando. E as pessoas, 90%, 99%, optam mais pelo veículo mesmo, né? Ele está aqui hoje porque nós temos assuntos importantes para falar com o Lucas. Primeiramente, Lucas, boa noite para você. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e parabéns pelo trabalho que você desenvolve junto ao Demutran. Boa noite, Batista. Eu queria agradecer pela presença no seu programa mais uma vez. E vamos esclarecer algumas dúvidas que o cidadão de Ponte Nova tem também. Eu quero lembrar você, gente, que foi aprovado recentemente pela Câmara Municipal de Ponte Nova O projeto de lei de iniciativa aí da Prefeitura que regulamenta a terceirização do serviço de estabelecimento rotativo. Cobrança de rotativo. A terceirização. E propõe o reajuste no valor cobrado em Ponte Nova. Vai ter um reajuste aí na cobrança. O projeto segue agora para a sanção do prefeito Wagner Moll. Bom, não há previsão ainda, né, de quando as mudanças são implantadas, mas o assunto já está repercutindo aí com relação aí ao rotativo. Eu sei que às vezes é uma medida um pouco antipática. O Chile fica, ah, vai cobrar de mim, eu já pago IPVA. Mas isso aí é lei e nós temos que obedecer, né. Mas antes de falar desse assunto, Lucas, que é o assunto, é o carro-chefe do programa hoje, a questão do rotativo. Eu lembrava você que nessa greve dos caminhoneiros, rapaz, como é que as ruas ficaram mais vazias? Quer dizer, foi um alívio, né, assim, por um lado ruim e por outro foi um alívio, não foi? É, a gente conseguiu observar que a população pôde se manter estável com seus afazeres, com as suas... No município de Ponte Nova, a gente fala principalmente no município que os deslocamentos são curtos, distâncias de uma certa forma. E a população conseguiu se manter sem utilizar o veículo motorizado individual com a frequência que se utilizava antes. Isso eu acho que, além de melhorar a mobilidade urbana do município, mostra o quanto nós somos dependentes desse tipo de serviço que o veículo presta pra gente e que a gente pode ser independente desse serviço, sim, não vai... nossa vida não vai acabar por causa da falta de veículo. Então, a mobilidade urbana, de uma certa forma, sustentável, agradece essa paralisação e mostra pra população que as coisas não devem seguir por esse caminho. Perfeito. É necessário pensar. A corrida aos postos aí, as filas, as pessoas às vezes ficam naquela neura de ficar sem o seu veículo, não é isso? Quando tem que priorizar o serviço de ambulância, viaturas, você não acha? Sim, claro, com certeza. São serviços essenciais que necessitam mesmo, de fato, de um deslocamento mais rápido. Mas a população, em geral, não tem essa necessidade como os veículos essenciais têm. E isso houve alguns conflitos e é necessário que as pessoas entendam que é realmente, de fato, uma necessidade especial. Ô Lucas, você esteve aqui, eu não sei se foi em janeiro aí, mas já fazem aí alguns meses. Sim. Nós estamos em julho. O que o Demutran evoluiu nesse sentido aí de 2018, da sua vinda aqui pra cá, em termos de mudanças, de agentes, qual que é a realidade hoje do Demutran? Bom, hoje a gente trabalha com 20 agentes em campo, uma média de 20 agentes, porque existem meses que uns tiram férias, outros estão de atestado, mas a média é 20 agentes. E nós estamos tentando otimizar os nossos serviços de uma forma que a gente consiga contemplar a cidade inteira. Em paralelo a isso, no nosso plano de mobilidade, nós já estamos traçando alguma diretriz pra reestruturação do Demutran. A gente tá vendo que é importante, mas que tem que ser trabalhado melhor, conversado, traçar mesmo as ações que vão ser feitas pra gente melhorar. Uma das ações que já é, de certa forma, uma melhoria na fiscalização é o estacionamento rotativo, que vai automatizar isso e vai dar mais eficiência no processo. Com relação às faixas de pedestre, tem notado aí algumas ruas, não sei se vocês já contemplaram todas com a faixa, parece que já estão mais vivas, né? Sim. Teve essa pintura? Nós já fizemos a manutenção de grande parte das faixas de pedestre de Ponte Nova. Logicamente, essa manutenção tem que ser periódica, a gente agora tá na etapa de revitalização da pintura, dos redutores de velocidade, que também é importante. Ficou muito tempo sem fazer essa revitalização, então a gente tá nessa etapa, mas as faixas de pedestre, as canalizações, as faixas contínuas, tem que ser revitalizadas constantemente. É, em relação ao redutor de velocidade, no popular, quebra-mola, ele tem que ser realmente, ele tem que ter uma visibilidade. Exatamente. Além da placa, né? Além da placa, né? Sim, sim. Mas tem muitos quebra-molas, vamos dizer no popular aqui, irregulares por aí, Lucas? Olha, Batista, hoje a gente faz no padrão do CONTRAN, que eles exigem, tem resoluções que dão uma diretriz pra execução do redutor. Mas as outras, os outros que já estão instalados, eu não posso dizer porque nós não fizemos. Certo. Mas a gente entende que tem uns mais altos, outros mais baixos, mas o ideal é que seja um padrão pra determinada via. O CONTRAN diz, ele exemplifica dessa forma, cada via tem um padrão. É, isso é muito comum, inclusive, não só com relação aí às vias, mas também o acesso, a sensibilidade de as pessoas portadoras de deficiência. Mais comum você ver lá aquela, né? Via rebaixada. Via rebaixada, mas se ele estaciona lá, ele não vê um alerta ali, né? Então isso tudo é importante. Exatamente. Existem normas da BNT, NBRs, que dão as diretrizes para fazer os projetos de acessibilidade também. Ponte Nova vai passar por esse processo após as nossas ações do plano de mobilidade também. Correto. Quero lembrar, gente, que no segundo bloco do programa, nós vamos começar a falar aqui a respeito do rotativo, que mexe com o seu bolso. Então é um assunto que a gente vai gastar aqui nos dois blocos, né? Pra falar a respeito desse projeto que o prefeito mandou aí pra Câmara e agora aguarda a aprovação aí do legislativo. Correto? Muito obrigado a você que continua ligado aqui no bate-papo da imprensa, recebendo hoje Lucas Aguiar, que é o diretor do Departamento Municipal de Trânsito da cidade de Ponte Nova. Lucas, apesar que Palmeiras, aquela região ali, concentra muito ali as ruas, sinal muito complicado, mas eu acho que as vias que nós estávamos discutindo aqui, que oferecem mais risco, inclusive, de morte do cidadão, é custódio de si, ouviu me dar a feliz, hoje, que é o fluxo mais pesado, hoje. Olha, Batista, mais pesado, talvez, pode ser considerado, mas que com certeza é o fluxo com a maior velocidade média de Ponte Nova e a Custódio Silva e, posteriormente, a Abdalo Felício. Para isso, a gente vai tratar de ações de segurança viária. Instalações de faixas elevadas já estão previstas para as duas vias. A previsão de início dessas faixas elevadas para a semana que vem, a gente já está trabalhando nesse sentido. Essas faixas elevadas são quase aquelas da Francisca Feira Martins. Exatamente. No escalada e lá em cima do banco. Exatamente. Ah, correto. Eu não confundi com passagem de pedestre, que é outra, é diferente, né? Aquelas, aquelas, passagem elevada de pedestre, que é diferente. Eu não sei se eu estou conseguindo usar o termo correto aqui, é faixa elevada de pedestre, são essas aí. Isso, é aquela... Ah, não, peraí, agora eu me lembrei aqui. Diferente de passarela. Isso, é diferente da passarela, é uma faixa elevada. Ela é igual a que existe em frente ao Banco Santander, próximo ali ao escalada, restaurante escalada. Essa eu acho que dá um pouquinho de alerta mais ao motorista, né? Mais a segurança. Porque a faixa é perigosíssima. Exatamente. Nessa faixa elevada, o motorista é obrigado a parar porque causa um desconforto no veículo, pode causar até uma ruptura de algum equipamento, um acidente. Um acidente, pode que aportar o seu carro. Exatamente. Então, o motorista se vê obrigado a parar para dar preferência ao pedestre. Se eu te fazer uma pergunta aqui, Lucas, antes do nosso intervalo, ali na rua Antônio Carlos, sentido 1º de maio, após os sindicatos bancários, na curva, tem uma faixa elevada. Eu não sei se aquilo ali é uma miniatura daqueles... Como é que fala aquele negócio de skate? Porque eu nunca vi... Aqui está dentro do padrão, Luiz, mas dessa altura. É brincadeira. E não sei se foi feito agora recente, se já existia há mais tempo. Aquilo, para mim, não existe. Existia há mais tempo, com relação ao padrão. Como não foi a nossa gestão que fez, a gente não pôde acompanhar, eu não posso falar, mas é... Você tem passado e está fora? É definido, é definido como uma faixa elevada. Talvez está faltando uma sinalização mais adequada. É uma pintura, uma pintura, sinalização horizontal, de faixa mesmo, de pedestre. Eu não me recordo se existe placas para sinalizar o redutor. Eu não sei te falar exatamente, mas que deve ter sido feito no sentido de uma faixa elevada. É, porque se o cidadão passar ali para as madrugadas e distrair, meu filho, no mínimo vai capotar o carro, porque é uma coisa impressionante, né? Eu fico observando ali. Pessoal do segundo bloco do programa, vamos dar uns abraços aqui, divulgar alguns eventos importantes também de Ponte Nova, como por exemplo, da Loja Maçônica de Ponte Nova, dia 4 de agosto, um jantar beneficente, não é isso? Para o Hospital de Nossa Senhora das Dores, são assuntos interessantes aí. Daqui a pouquinho, na sequência também, eu falo com o Lucas sobre o rotativo. E tudo relacionado ao trânsito de Ponte Nova, ele que é o diretor do Departamento Municipal de Trânsito aqui de nossa cidade. Sexta-feira segue, volta a falar. Com alegria, com tristeza, futebol é isso mesmo. Nós seguimos por aqui, tá bom? Voltamos no segundo bloco. Até já! Eu mesmo com o bate-papo da imprensa, TV Educar. Pessoal, de que eu lembrar aqui dos nossos apoiadores, aqui do programa, são eles, Big Móveis, é o crediário mais fácil de Ponte Nova, Big Móveis, agora de cara nova. Móveis em geral, ok? A Rua Legada Mancial, número 23, fone 3817-2603. A gráfica F4, eles são especializados em todos os setores aí, né? O visual aqui do nosso programa, tudo, né? Nós temos aí essa parceria com a gráfica F4 do João Granato. Na avenida Custódio Silva, 1510, fone 3881-6416. Portanto, conosco também a gráfica F4. Vamos dar uns abraços aqui, que daqui a pouquinho vou mostrar um cartaz interessante aqui para vocês. Mas antes eu quero lembrar aqui do meu amigo do Auto Car Mecânica, Ademar e Família. Ademar, depois eu falo o nome da rapaziada, porque o tempo aqui, né? Mas vocês merecem esse abraço aí, tá? Auto Elétrica do Ponte 90, meu amigo Fernando. Alô, Fernando! Materializa a construção também. Chico Caipira, o Bar do Tita, todo mundo sintonizado da TV do cara aí. João da Feira, o fortão, né? João Moreno, João, tá bom? Carlos Nova Copacabana, Aloysio Ita, olha o café, o dedinho do homem, ó. Vera da Cojama, muito obrigado, Vera. Reinaldo Português. Reinaldo, ela é de piedade, mas já está radicada, pô, não há muito tempo, né? Mas tem saudade da terra lá, né, Reinaldo? Pois é. Inácio do Pacheco também, ó, Polônio, um abraço para vocês. Luiz Arthur, ele é da Rasa. Eu passo de vez em quando, ele está caminhando a bordo. Ô, Luiz, sua barriga está arrumada, hein, rapaz? Fica só no fonezinho de ouvido, escutando música. Tem que malhar, Luiz Arthur. A você e todos aí da Rasa, a família Abreu, um forte abraço, tá bom? Bom, daqui a pouco eu sigo com mais abraço. Agora eu vou mostrar aqui, pessoal, esse evento muito interessante, que é um jantar beneficente das lojas maçônicas de Ponte Nova. Vai acontecer dia 4 de agosto, lá no Babilônia. O ingresso é R$ 50,00, né? Meu amigo Marcos do Liseta, um abraço para você, Marcos. Também está vendendo lá, né, Marcos? Então, os maçons de Ponte Nova, essa é a renda toda revertida para o Hospital do Câncer de Nossa Senhora das Dores. Portanto, que eu, quando eu estive com o Marcos, eu não me desforço em trazer aqui esse cartaz, porque ele sabe muito bem aí da missão, né, do objetivo, que é esse evento aí. Então, você pode adquirir o senhor também. Apenas R$ 50,00. Tem música ao vivo, eu não estou conseguindo ler aqui, ó. Nós temos aqui, ó, banda pop show, tá? E tem muitas atrações, dia 4 de agosto, horário, a partir das 20 horas, na sede do Babilônia, centro de eventos, ok? Perfeitamente. Está aí, então, vamos divulgar todos os problemas até o dia 4 de agosto. Eu sigo aqui na TV do Car, gente, com o Lucas Aguiar, que é o diretor do Demutrano de Ponte Nova. Agora vamos entrar na questão aí do rotativo. A camada fica assim. Poxa, mas eu penso assim, se ele paga todo ano o imposto do carro, né, IPVA, as taxas, né, além de seguro, aí tem que estacionar, tem que pagar. Quer dizer, é uma questão que... Isso é uma outra discussão, né, Lucas? Agora, quanto ao rotativo. O que vai mudar com essa terceirização dos rotativos, Lucas? Bom, Batista, vai mudar muita coisa para não dizer tudo. O que vai... A única coisa que a gente entende que vai manter é a palavra rotativo. Porque hoje, o sistema de rotativo atual de Ponte Nova, na maioria dos locais, a vaga é livre. Que não caracteriza como um sistema de estacionamento rotativo. O estacionamento rotativo, por objetivo, é fazer exatamente a rotatividade de veículos naquele local. O nome já diz, né? Exatamente. Então, a gente precisa estabelecer um tempo máximo naquela área, que é principalmente as áreas comerciais, que a gente precisa de mobilidade nessas áreas, as áreas mais acessadas. A gente precisa estabelecer um tempo máximo para que o veículo fique, para que dê oportunidade de outros veículos estacionarem também no mesmo local. Correto. Então, essa vai ser uma das primeiras mudanças. Com relação à tarifa, que é uma mudança que vem sendo discutida e gerou alguma polêmica aí pelo projeto de lei que passou na Câmara. Não tem nada definido ainda. A tarifa, ela vai vir como valor máximo por decreto. Na verdade, o valor máximo veio no projeto de lei, mas o decreto vai vir como um outro valor dentro do valor do projeto de lei. Ou seja, exemplo, se a gente trabalha lá no projeto de lei, na verdade a gente está trabalhando no projeto de lei com valor máximo de R$ 2,00 a hora, pode ser que o prefeito decrete que o valor máximo seja R$ 1,75 ou R$ 1,50, ele está dentro do valor. Isso é o prorrogativo do prefeito para definir valores ou ele tem que conversar com a Câmara? Como que é isso, Lucas? Na verdade, o projeto de lei colocou esse valor máximo de 0,60 UFPNs porque o último projeto de lei já havia esse valor máximo definido. E como o valor máximo do último projeto de lei não condiz com uma operação de concessão, não há possibilidade do valor máximo para uma concessão e principalmente comparando com os outros municípios também da região e de outros estados também foi feito esse tipo de comparação, o valor de Ponte Nova estava considerado defasado mesmo, de fato. Correto. Então, foi necessário atualizar esse valor máximo do projeto de lei. A partir daí, o prefeito decreta o valor no decreto e depois do decreto ainda, pela licitação, foi até uma emenda que os vereadores fizeram no projeto de lei, que um edital vai ter que ser feito pelo menor preço da tarifa. Ou seja, as empresas que participarem da concorrência... É só uma licitação, né? Exatamente. Porque existe dois tipos de licitação nesse caso. Existe uma licitação de maior oferta da outorga para o município, quanto o município vai arrecadar, isso vai ser fixado pelo prefeito e ele vai disponibilizar na licitação o menor preço. Ou seja, a empresa vai ganhar que dê a menor tarifa para o município. E com relação à tarifa, é isso que está definido. Outras questões e outras informações são inverdades. A verdade é essa. Vai ser definido ainda na licitação. A última tarifa vai ser definida na licitação. Bom, é de lembrar que essa terceirização, essa empresa, ela vai cuidar da questão administrativa, burocrática. Mas a prática ainda continua com os agentes, né? A cobrança, a fiscalização, correto? Bom, essa parte operacional... Operacional, é o termo. Que é a parte que vai mais agregar valor para o município, trazer inovação, trazer o conceito de cidade inteligente, que hoje o... Evolução, né? Exatamente. Cidade inteligente é... Modernidade. Modernidade, é a internet das coisas. Esses termos que hoje a gente trabalha. E isso, essa operação do rotativo, ela conta com um sistema totalmente automatizado de fiscalização, onde o agente vai ter um smartphone, o monitor que vai prestar o serviço para a empresa, onde ele vende os créditos, ele orienta a população, tem também o smartphone. O sistema é todo mapeado. O usuário vai poder visualizar vagas disponíveis antes de sair de casa ou sair do trabalho, nesses deslocamentos corriqueiros. Você tem um aplicativo no seu celular, do rotativo, você vai abrir, você vai conseguir ver próximo ao seu destino, onde há mais disponibilidade de vagas. Ah, tá. Então, isso é uma inovação, isso é um sistema que já está sendo trabalhado. Em Belo Horizonte agora, eles terminaram de implementar. João Molevade já funciona, Conselheiro Lafayette aqui da nossa região. Outras cidades do Brasil, como, dando o exemplo, como São Paulo também já funciona. Cidades do Rio Grande do Sul, cidades da Bahia, cidades de Santa Catarina. Algumas cidades já operam esse sistema. E traz inteligência mesmo para esse tipo de fiscalização, para o usuário. É montado no Demutran, uma central de operação, onde nós vamos ter acesso a todas as vagas disponíveis, todas as vagas de veículos que estejam parados, irregulares. Nós mesmos vamos poder acessar o sistema e verificar irregularidades, verificar relatórios estatísticos de como está funcionando o sistema, relatórios financeiros de como isso está, a tarifa, a receita mensal, na verdade, que o rotativo está gerando para a empresa, e quanto que a gente vai pegar de outorga. Diversos dados que o software vai disponibilizar e vai otimizar essa fiscalização, vai ter todo um processo bem mais inteligente. E na sede do Demutran, que funciona hoje na rua João Martins de Vigiano, não é correto? Sim. Terá uma central lá, para absorver todas essas informações. Exatamente. Além disso, o próprio aplicativo, ele é geolocalizado, cada smartphone é geolocalizado. Então, se o monitor identificar ou o próprio agente identificar, ok, mas o próprio aplicativo aciona o agente mais próximo do local para fazer a atuação de um veículo irregular. Perfeito. Então, a gente tem todo esse processo já automatizado. O agente não vai precisar saber qual veículo, procurar na rua qual veículo está irregular. O sistema vai mostrar para ele. Ele vai chegar lá só e fazer o auto de infração se for necessário, ou talvez nós estamos trabalhando, talvez, numa taxa de regularização, estamos em conversas ainda, antes de fazer o auto de infração. É interessante afirmar que vai ter, antes do início da operação do rotativo digital, vai ter um período de conscientização, um período de educação para a população, vai ser veiculado materiais gráficos, em rádio, televisão, conflito. Isso não se implanta numa noite por dia. Exatamente. A gente precisa de uma adequação, primeiro. Outra questão bem interessante, a sinalização vertical e horizontal relacionada ao estacionamento rotativo e as vagas do entorno vão ser todas de responsabilidade da empresa. Ela precisa que essas vagas sejam bem delimitadas, todas as vagas vão ter numeração para que isso, o sistema, funcione de uma forma eficiente. Bom, essa questão da licitatória já está em andamento, Lucas? Ainda não. Nós estamos trabalhando no decreto e após o decreto vamos lançar o edital para que as empresas tenham conhecimento e venham concorrer à concessão em Ponte Nova. Porque é incompatível o trânsito de Ponte Nova hoje, não só das Ponte Nova, você vai em qualquer interior hoje, até Rio Doce, com todo respeito a Rio Doce, que é uma cidade que eu amo, Dom Silvério, aliás, tem nossas imagens. Mariana, outro dia era o César, amigo de lá, engarrafamento em Rio Doce, no café. Eu falei, não acredito. Porque é uma cidade até então pacata, mas hoje o giro não é só, é a região toda, caminhão, tudo, não é, Lucas? Exatamente, Batista. O que acontece? Há cinco, seis anos atrás a gente falava em congestionamento nos grandes centros. Hoje o congestionamento já está migrando para cidades de grande e médio porte e para cidades de médio e pequeno porte, que é o caso de Ponte Nova. Correto. Então a gente já fala em congestionamento em Ponte Nova. E isso é muito devido à comodidade das pessoas que preferem utilizar o veículo motorizado individual, sendo que vai fazer um pequeno deslocamento. Então isso tudo, nós que somos da área já estamos trabalhando, já estamos criando medidas que tentam mitigar esse problema. Mas a gente precisa da ajuda da população. Você tem que entender que não é sustentável hoje você fazer diversos deslocamentos com o seu veículo particular. Claro, deixa o carro em casa, gente. Deixa em casa. Eu vim aqui hoje porque, né, eu moro muito longe, moro aqui, ó, lá longe, com o Jean. Aliás, bonitos os prédios, né, rapaz? Que legal mesmo, mas o nosso cenário é maravilhoso. Ô, Gustavinho, deixa para mim de novo os endereços aí da internet, que nós vamos lembrar a você que não só aqui você nos assiste direto aqui em nossas imagens, mas também via redes sociais, tá bom? facebook.com.tv educar, instagram.arroba.tv educar, youtube.com.br barra portal tv.tv, ok? E tv educar, correto? É isso aí. Bem, estamos caminhando aqui para o segundo bloco, final do segundo bloco. Na sequência, nós vamos falar a respeito do... Nós já falamos aqui sobre o papel do Demutran, né, a questão valores sobre rotativo, as mudanças relacionadas com o rotativo. Mas o rotativo não é só a questão de chegar lá e te cobrar uma taxa, não. Ela envolve toda a cidade. Não é isso, Lucas? É o que você vai explicar para a gente ainda na sequência aqui, no nosso bate-papo da imprensa, para a TV do Car, que segue daqui a pouquinho. Tá bom, gente? Até já! Até já! Eu estou com você aqui na TV do Car, apresentando o bate-papo da imprensa. Muito obrigado, tá bom, gente? A noite é um pouquinho fria, mas agora final de inverno, a tendência é que tenhamos aí agora agosto com muito calor, muito vento, depois voltando aquele verão, né? A pessoa gosta, no verão, a piscina, final de semana, né? Ô, Café, diz que Barra Longa não dá engarrafamento, não. É só a terra, né? Lá dá engarrafamento, a caiaca, não, porque é lá de lá, né? Pois é, mas Ponte Nova está complicado mesmo. Deixa eu mandar um abraço. E lembrando, então, gente, dia 4 de agosto, jantar beneficente da maçonaria lá no Babilônia. R$ 50,00 o ingresso. Vamos divulgar, porque a renda é toda para o Hospital do Câncer, do Hospital Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova. Daqui a pouquinho segue a programação da TV Horizonte, tá bom? Vamos falar com o Lucas aqui de novo, sequeindo com o Lucas Aguiar, diretor do Demutran de Ponte Nova. Lucas, você, nós começamos aqui no intervalo, né? O Gustavinho também está interessado no assunto, que eu acho que ele está para comprar um carro também. Você pensando bem, 30 mil casos emplacados em Ponte Nova? 30 mil. Cerca de 30 mil. Quer dizer que se você fizer uma estatística da população em Ponte Nova, o quê? 80 mil. 60 mil habitantes. É quase um carro para duas pessoas. É isso aí. Eu vendo o meu para quem quiser. Não é mais ou menos isso aí, Lucas? É. É bem, assim, aproximado disso aí mesmo. E esse índice de motorização de Ponte Nova é preocupante. É maior que a média das cidades que a gente vem analisando. Ah, correto. Então, por isso, a gente precisa repensar mesmo essa questão de deslocamentos, os veículos particulares. Você acha que a cidade do Porto de Ponte Nova, como Bissosa, Rio Casca e tal, é um pouquinho menor? Sim. Em relação ao fluxo, você acha que aqui está um pouco exagerado com relação a essa cidade? Você falou? Olha, fluxo em si, a variável fluxo não, mas a variável emplacamento de veículos por população, sim. Esse índice de motorização de Ponte Nova é alto. Pois é, gente, realmente é complicado, viu? Ô, Lucas, ainda para fechar o assunto aqui do rotativo, não é isso? Que está sendo, numa previsão assim, vamos dizer assim, otimista, nós estamos no mês de julho. Você acha que esse ano implanta ainda? Depende muito? Olha, Batista, a gente vai, vai, a gente está movendo ações nesse sentido. Ontem eu estive com o Wagner, a gente conversou, ele quer isso o mais rápido possível. Nós estamos trabalhando no decreto, no edital, depois que o decreto estiver pronto, edital lançado, a gente entende que 70% do processo foi feito. Aí fica a cargo da empresa vencedora, trazer os testes para a gente analisar, trazer os equipamentos que vão ser utilizados, todos para fazer um teste, para depois eles começarem a implementar, de fato, o sistema em Ponte Nova. Mas a gente entende que dar um prazo certo é muito difícil, porque depende de outras variáveis. Mas edital, decreto, a gente entende que até agosto está tudo lançado. Vamos depender também, lógico, do setor de licitações da prefeitura, mas dependendo de mim e do prefeito, a gente tem essa visão de que tem que ser implementado o mais rápido possível. É, porque tem que agilizar mesmo, senão o trânsito fica parecendo terra de ninguém. Exatamente. O camarada, o que acontece? Se ele não quer pagar, como eu falei, ele já paga o meu imposto anual, ele é contra. Aí já fica mal-humorado. Aí chega no agente e às vezes ele extrapola. Então é importante que haja realmente essa profissionalização, assim vamos dizer. Exatamente. Não que vocês não sejam profissionais, mas devido ao aumento do trânsito. Porque mexer com o ser humano, gente, eu sou humano, todos nós somos, é muito complicado. Não só na área de comunicação, na área de corpo a corpo ali, cada cabeça é uma sentença, né, Lucas? Exatamente, exatamente. Essa questão do rotativo, vocês podem observar que toda cidade do porte de Ponte Nova já existe rotativo. É uma coisa que é necessária para democratizar o espaço. Então, com excesso de veículos, todos querendo acessar a mesma localidade, a gente precisa ter rotatividade para dar oportunidade para todos. A pressa dele é a mesma do outro? Ele acha que a pressa só é dele, que ele precisa passar, levar lá minha patroa, não sei aonde, que o outro está atrapalhando ele? Quer dizer, você está pensando em uma questão individual? É, o problema que a gente vê no trânsito e algumas questões do ser humano é a falta de empatia. E isso atrapalha a sociedade em geral. Então, no trânsito a gente vê muito isso, como você disse. O meu é mais importante, eu tenho mais prioridade, eu estou em emergência e o outro não pode estar. Então, a gente tem que trabalhar isso, democratizar, para que a sociedade melhore, de fato. Ô Lucas, com relação ao rotativo, acho que nós já esgotamos aí tudo que a gente teria que falar, né? Você tem mais alguma sugestão ou algo a acrescentar a respeito? Bom, as considerações finais é que o projeto vem para trazer inovação para a cidade, trazer melhoria na fiscalização do rotativo, eficiência, através de um sistema que já é todo automatizado e parametrizado para que isso aconteça. O agente de trânsito, o Demutran, ele vai entrar no final do processo, onde ele vai fazer a autuação. Mas nisso nós vamos trabalhar também, talvez, uma taxa de regularização antes. Se for recorrente, talvez exime a taxa para já ir direto à infração. Mas nós vamos trabalhar esses detalhes ainda na conversa com o prefeito, com a equipe do executivo, que nós vamos traçar essas diretrizes. Mas, como resumo, é um projeto que vem para trazer inovação e qualidade de vida para a Ponte Nova. Esse é Lucas Aguiar, diretor do Demutran de Ponte Nova, pessoal. Ô Chico, aí, pira, abraço para você. Esqueci de você hoje, sua mãe lá, e Dô Ana Luísa, um abraço para ela. 99 anos, se Deus quiser, vai ser aquele festão lá dos 100 anos, um século, né? Vamos entrar na questão agora, Lucas, que eu te falei aqui, sobre a questão do sinal do pedestre. Eu não sei como que está hoje, que ali na Zé Mariano, eu noto que quando o sinal abre ali, que dá o verde, ainda está um certo conflito ali. Você falou sobre canteiros. O que você gostaria de explicar? Bom, uma dúvida que a população tem sobre a questão do semáforo de pedestre é o seguinte. Na Francisco Vieira Martins, onde há canteiros, nos dois cruzamentos, foi dimensionado os tempos semafóricos para que as pessoas atravessem a via em um único tempo. O que seria isso? Você vai utilizar o canteiro somente em casas emergenciais, mas o ideal é que se atravesse a via de um passeio ao outro em uma vez só. Ou seja, você me pergunta por que o canteiro não foi utilizado no dimensionamento. Por que foi estudado, fizeram contagem de pedestre e na hora pico, em uma fase do semáforo, daria em torno de 23 a 24 pessoas atravessando, na hora pico da cidade. E se fizer 23 pessoas atravessando ao mesmo tempo, que é estimado, o canteiro não cabe a quantidade de pessoas. Então foi necessário dimensionar, ignorando o canteiro de uma certa forma, para que você atravesse... Porque a passagem ali era obstruída, você fala no meio do canteiro ali? Isso, tem um canteiro onde é um refúgio para o pedestre. Então isso teve que ser ignorado devido ao tamanho do canteiro e que a travessia, para ficar também uniforme com os outros que não existe canteiro, a travessia tem que ser feita de uma forma única. Claro, se o pedestre não conseguir fazer a travessia durante o tempo, ele pode parar no canteiro ali e esperar abrir de novo, que ele vai conseguir fazer a travessia. Com relação ao Zé Mariano, é o fluxo dos veículos mesmo que... Antes de ter o semáforo de pedestre, o que acontecia com a população? Os pedestres atravessavam até o meio da via, não sei se vocês já repararam isso, porque um semáforo está aberto e os outros estão fechados. Ele atravessava até o meio da via e o outro fluxo constante, um semáforo aberto, um semáforo de veículos aberto. Com o semáforo de pedestre, a gente entende que a gente precisa acabar com isso, porque o pedestre não está seguro no meio da via. Pode ser que existe algum veículo lá que perca o controle da direção, que algum veículo pesado que faça a conversão, principalmente ali da Francisco Vera Martins, virando à direita ali. Muitas carretas, elas jogam o veículo lá na outra mão para fazer a conversão. E o pedestre está no meio da via, pode ser que ele seja arriscado. Então, nós dimensionamos o semáforo de pedestre para que ele atravesse em um tempo só. O que é isso? Ficou verde, pode atravessar tranquilo que vai dar tempo. Agora, a gente evitou esse tipo de planejamento também por isso. Esses canteiros ali, não estou questionando não, lá na Francisco Vera Batista, em frente à padaria. É bonito, né? Muito bem cuidado, aliás, excelente. O pessoal da Semã aí, meio ambiente, está de parabéns. Ele é necessário... Você acha que é um, vamos dizer assim, é uma coisa obsoleta? Não deveria existir? Você disse com relação à passagem de pedestre? Não, isso é com relação à estrutura física dele. É, física, física, dizer assim. Olha, para o tráfego é interessante, porque você divide os sentidos, dá mais proteção. Mas com relação ao urbanismo... Mobilidade, assim, para o pedestre é bem complicado. Para o pedestre, sim, pelo fato de abrir outros espaços, principalmente em frente à padaria, onde você disse ali, pelo fato de abrir outros espaços, dá mais possibilidade para o pedestre atravessar. Mas ele tem que ficar, o pedestre precisa ficar mais atento para fazer as travessias, porque não há semáforo de pedestre ali, muito menos faixa de pedestre. Então é uma travessia mais arriscada. Já se pensou, já teve a ideia de fechar aqueles canteiros ali para direcionar o pedestre na travessia regulamentada, digamos assim. Mas tira um pouco a mobilidade do pedestre. E não é isso que a gente quer, a gente tem que dar preferência para o pedestre. Essa é a verdade. Para a mobilidade urbana, a gente precisa dar preferência para os transportes sustentáveis. E o pedestre é um deles. Carreto, é. E o primeiro lugar é o pedestre, né, gente? Então vamos pensar direitinho aí, quando você sai com o seu veículo. Presta nós todos temos. Não é isso? Exatamente. Tem muita pressa, ambulância, quando passa com a sirene funcionando aí, está levando alguém para o hospital. É uma viatura que está atrás aí de um meliante. Não é o correto? Exatamente. O bombeiro tem empenhado aí num incêndio ou algo parecido. Então pressa, que eu entendo, é isso aí. Verdade? Ah, eu tenho pressa para chegar em casa, para almoçar, para voltar. Mas todo mundo tem essa mesma necessidade, né? Então vamos ter muito cuidado com relação aí à sua prioridade e à mesma do seu companheiro. Lucas Aguiar, segunda oportunidade que esteve aqui no programa, vai voltar ainda para falar sobre a implantação desse rotativo. Sim, sim. Esperamos que seja o mais rápido possível, Lucas. A gente está trabalhando para isso, Batista. Pode ter certeza que, na medida do possível, vamos colocar isso em operação ainda esse ano, se tudo der certo. Perfeito. Lucas, eu quero agradecer muito a sua participação conosco aqui. Sabe que a TV Educaré é parceira da Prefeitura, parceira dos órgãos de Montenor, porque é uma TV da cidade, não é isso? E nós temos essa obrigação, acima de tudo, de priorizar as coisas da nossa cidade, tá bom? Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa, Batista, e parabenizar pela informação que vocês divulgam, que é uma informação transparente, uma informação que auxilia nos nossos trabalhos. Eu gostaria de agradecer mais uma vez também pela presença. Muito bem, esse foi o Lucas que esteve conosco aqui no Bate-Papo da Imprensa. Segunda-feira você está na reprise aí. Aquele abraço para você também, tá bom? E nós vamos prometendo voltar aí na próxima semana com mais um Bate-Papo da Imprensa, que contou com a supervisão aqui nos estúdios hoje. O Gustavo ia hoje, rapaz, ele está eficiente, viu? Ô, Golfaria, dá um momento para ele aí. Ele está eficiente aqui hoje, viu? O Samy, o Samy está mais para sumir. Cadê o Samy? Não vi o Samy aqui, mas também é nosso parceiro aqui nos estúdios. Ednei, Café, Lucinho, Simplício, todo o pessoal da retaguarda aí, a Isabela. Nossa, muito obrigado pelo apoio, gente. Em nome de Big Móveis, que são os nossos parceiros, e da gráfica F4, estou lhe desejando um excelente final de sexta-feira. Triste ou alegre? Como eu falei, a Copa do Mundo está aí, né? O futebol é igual o amor e o ódio, né? A alegria e a tristeza andam juntos. A morte, a vida, tudo é assim, né? Paralelo. Mas é a vida que segue, tá bom, gente? Fiquem com Deus e até semana que vem, às 8 horas após o Jornal Educar com o Bate-Papo da Imprensa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.